Pichao.com.br Os melhores computadores do mundo Com os menores preços do Brasil Fala galera, estamos aqui com vocês e bem-vindos de volta no Ark Survival Evolved Estamos na série Aberration Solo Espero que vocês estejam gostando da série E se você está gostando, não se esqueça Só vai cara Não se esqueça de deixar o seu like Isso é muito importante, muito obrigado aí A todos vocês Vamos galera Pegar o metal aqui Bom, vou pegar tudo cara Vou ficar até preso depois lá, não consegui andar e tal Mas eu vou pegar tudo, não quero ficar voltando pra cá Eu acho que a gente deveria fazer uma outra fornalha Pra acelerar o nosso... Não sei se aquelas fornalhas que eu estava fazendo mais rápido Aquelas fornalhas pequenas que a gente tinha galera Estava fazendo... Eita Sempre quebra aqui essa porcaria Segunda vez que está acontecendo comigo isso Na série com o DJ está aí aqui galera No mesmo lugar quebra o negócio Beleza Eu não consigo andar Ok, estou muito carregado Vamos lá Deixar o metal aqui Voltar, pegar outro metal Belezinha, belezinha Vamos guardar aqui Aí O metal está indo bem Oh, menininho O que está fazendo aqui? Vai para lá Vocês estão na porta, está todo mundo na porta por quê? Ninguém ensinou para você que tem que ficar lá atrás? Aqui na porta por quê? Picape Vai Vem cá, carroim Carroim Não finge que tu não sabe o que estou falando contigo Bilanzinho Beleza Peguei o resto do metal Peguei não, peguei Peguei né Então Agora arruma essa picareta Vou arrumar tudo aqui galera Vou arrumar tudo isso Fechou Machado Arrumando o machado Fechou Aqui está tudo certinho Tudo certinho Essa aqui vamos arrumar Qual foi? Metal? Não vai me zoar não Não vai me zoar não Repair Esse aqui também Repair Eu preciso escalar alguma coisa? Aí eu vou estar sem Pronto Vou dar uma Mais uma picareta aqui Beleza A cerveja está produzindo mais? O que é isso aqui? Ah Já temos quatro aqui galera Ele está fazendo mais cerveja Só precisa de garrafinha É, garrafinha eu não vou fazer mais não Acho que a Ana Cláudia está como? Espera aí Já está recolhendo aí Já? Ana Cláudia Eu não tomo tanta cerveja assim Está guardando aí Fresquinho Melhor que geladeira Olha a merda que eu falei Aí, a gente está pegando o mel Como? Friboa Na lagoa Sem estresse Sem estresse Sem nada Ó, temos aqui já Metal Vamos fazer mais uma fornalha aqui É que vai ficar profissional Não É que Eletrônico 125 Cristal 100 Polímero Polímero quanto? 125 125 125 Temos tudo isso Polímero É Essa aqui E cristal Pronto Não vem me enrolar mais Toma aí, toma aí, toma aí Faz mais uma cara Gastamos 500 Ele já fez? What? Vou botar aqui Aí, dog dog Carro rinho É que Anda como isso aqui Ela funciona com Funciona com energia elétrica Pronto Carvão O metal está indo Agora Falta quanto? Botou 6 mil Botou 6 mil Retais Meu Deus do céu Cara Que horas são? 17 horas Está quase a hora De ir para o deserto Galera E Qual bicho? Acho que eu vou andando mesmo Porque aí A fuga vai ser mais rápida Só que eu vou levar Carro rinho comigo As 19 Faltam 2 horas 2 horas Faltam 2 horas Vamos ver o nosso Nossa, como que está a situação aqui? Tu não está upando o nosso Norte Meu amigo Mas está bom, né? Vamos lá Mel Pegamos Ei, Mel Está produzindo Produziu mais O que vocês estão fazendo aqui? Essa marina Está ensinando coisas erradas Para os meninos Vem para cá Vem para cá Ah, já ligou a luz Da noite Então já dá de noite Já escutei o Não Por que que só ligou Só uma? Não pode sair Não pode Hum Esse aqui Eu estou me vingando De algumas pessoas Galera Vocês não estão ligados Bele É Objetivo 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 Não temos objetivo Por enquanto Pérolas Pérolas Temos mais de 10 mil Pérolas normais Cadê as pérolas normais? 300 A gente tem que buscar mais Então vou fazer Esse aqui Esse aqui Parou tudo Faz esse aqui Para a gente Nodar mais rápido Vamos levar os pinos E descer para a água Para buscar mais Pérolas estão acabando Então vamos que vamos Galera Cadê Os pinos? Os pinos Está na garagem O dragão Nada também Não nada Não vou arriscar não O dragão nada Mas eu vou descer Com os pinos Vamos os pinos Ele deu uma musiquinha Da noite Mas não deu de noite Não Entendi Olha o que dizer Está anoitecendo Vai Opa Essa estamina Opa Essa estamina Rapaz Como? Como? Tu está Muito lento Bicho Bicho Tu está muito lento E muito fraco Para carregar as coisas Não estou carregando quase nada Tu está quase morrendo Do peso E não pula ainda A raça dos dragões Desenvolveu muito Na frente dos pinos Esses dragões Bom Olha o que temos ali Nossa Dois Espera aí Carrega as flamina aqui Fazer o seguinte Vai me seguir Isso Vamos lá Pula Não tem tanta coisa assim não Acho que lá no fundo Deve ter mais Olha Tudo fresh Aqui 8 8 Crocodile Crocodile Tem mais embaixo Ou não? Espino Tem não Ei rapaz Tem ali Olha Aê Maluco Ah não Não Ei Não me enganaram Me enganaram Me enganaram Me enganaram Me enganaram Aqui tem Aqui tem Aqui tem Aqui tem Aqui tem Onde que tem mais Deixa eu subir As piranhas As piranhas Atrás de nós As piranhas Atrás de nós Galera Fome Fome Esta mina Isso 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 moleque Deixa esse maluco Aqui em cima Não queremos Tretar com ele Não Aqui tem 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 Vou rapidão Relaxa Relaxa E agora Ali tem Carrega o máximo Depois a gente vaza Relaxa Então não vai precisar Subir de volta Cadê? Aqui Mais uma por aqui Eu vi Cadê ela Não sei Ué, acho que estou nadando Mais rápido que você Hein, Ospino Acabou? Tem mais ali Tem mais ali Aqui vamos Tem que carregar Porque eu Preciso de eletrônicos Como? O metal está fabricando Igual o louco Acho que nem precisava Dele, né Galera Aparentemente Nossa roupa Agora Pede-pato Aqui Acômodo Nadador Agressivo Aqui E aí Tem mais aqui Ou não tem? Tem mais aqui Vem, vem, vem Nossa Rápido Qual foi? Ah Ah Desistiu, é? Estava vindo encarar Depois da Ah Nunca critiquei Nunca critiquei Nunca critiquei Vamos voltar para a garagem Volta Bora Volta para a garagem Pronto Vamos Tirar o nosso Alimenta Aqui Aí A gente tem que arrumar Nossa roupa Hein Oh 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 Vamos aí Quantas que eu peguei? Seis mil Seis mil Maluco Seis Motherfucking mil Como que está o metal aqui? Mil quatrocentos Vocês não estão nem perto Nem Perto Trezentos Nem perto Temos que ir lá, galera Temos que buscar muito metal Lá no No norte No norte não No deserto Por que que tu saiu? Vai para a terra aí, maluco Ah Deve ter saído Porque rolou treta aqui Ó Nosso mel aqui Produção Ela não gasta nada de flores Galera Tá Só Uma flor só Aqui Tá Tá Suficiente Cara Bora lá É O que que eu queria fazer Galera Agora é só esperar ficar de noite Não Dezoito e trinta Será que já está de noite lá? Vamos lá, né Eu vou lá Eu vou lá Vou solo, hein Solo Ah, não, 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 não Solo um caramba Pera aí Pera aí Solo um caramba Cara Vai me enganar Meu amigo A cobra está saindo Por causa do Desses bichos aí Beleza Carrega Fechou? Fechou Então aqui vamos, galera Alright Let's go Inferno Buf Tomara que não apareça Nenhum Reaper aqui Porque o Reaper não tem como escapar, né Meu amigo Chegou Eu estou no Flash aqui Escutei um Reaper aí Ele é o Reaper Ele é o Reaper Ele é o Flash aqui, cara Cadê o Metal? Cadê o Metal? Pera aqui Para cá Para pegar o Metal Eu não estou achando Ali Ai meu Deus Ai meu Deus Meu Deus Meu Deus Não deu muito certo Não deu muito certo Não, galera Caraca Me deixaram com uma gota de sangue Uma gota de sangue Galera Estou morrendo ainda Vamos para casa Antes de eu morrer Vou morrer Acabou 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 Quase morri Rapaz O que vocês estão fazendo aqui Vocês tem que parar De vir para cá Fica ali Aqui está acabando É Não é muito boa a ideia Não é muito boa Mas eu sei o que eu vou fazer Pera aí Pera aí Pera aí Minha armadura foi todo o saco Eu vou arrumar minha armadura Então Então Beleza Arrumar a armadura Gemas azuis Gemas azuis O que? Gemas azuis Gemas azuis Gemas azuis Galera Gemas azuis Gemas azuis E não temos gemas azuis Não tem mais nada de gemas azuis Tu está me zoando Cara Toda essa força Esse Tá Tá Ó Eu aceito Eu aceito essa derrota Mas Eu quero meu direito de resposta Meu direito de resposta Está dizendo para vocês Que é o seguinte Que é o seguinte A gente vai buscar Agora Gemas azuis Do caramba Vamos lá Vamos lá Zona azul Onde que estão as gemas? Onde que estão as gemas? Onde que estão? Hein? Fala louco Esse aqui não são gemas E eu não peguei o cachorrinho Cara Não são gemas E agora Cadê as gemas? Parem de me... Aqui Meu amigo É... Sabe por que estou tomando esse gás? E por que Por que não estou com o negócio completo Tô desmaiando Porque minha roupa não está completa Galera Putz Cara Meu amigo Está subindo ainda Está maluco Cara Quero mais Nunca mais que aconteça isso Então Pera aí Tenho que pegar minha roupa Reparar ela inteira Estava sem sapato Cara Só porque estava sem sapato Aconteceu isso? E aí Se aconteceu infiltração Dentro da roupa Né O... O maluco Vem galera Não vai acabar não Esse negócio Vou desmaiar de novo Ah Cara Está me zoando Rapaz Acabou? Putz Desgraça Eu tenho que fazer Vocês não sabem o que eu vou fazer Eu vou fazer aqui Um pouco de sangue aqui Para nós Um pouco de sangue Para nós Um pouco de sangue Sangue Para nós Vai fazendo É o teto que precisa ou não? Não precisa Deixa aqui o sangue Aqui com a gente Bora nós A gente achou o negócio azul Nunca mais quero que aconteça isso Bora lá No último aqui Vai Tenta fazer isso Funcionar comigo agora Gás do caramba Gás do caramba Galera Na verdade Eu não precisava nem do Do nosso Comigo aqui Manda bala Gás aí Manda bala Não foi? Larregou? Eu vou levar o norte E vou voltar sozinho Galera Não precisava do norte Isso aqui Calma aí Calma aí Só vou te tirar Do ponto de De respawn Só De TP Beleza Acabou nosso problema Nunca mais Que eu não quero Eu falei Eu preciso Eu quero meu direito De resposta Essa é a minha resposta Pronto Nunca mais Vai me deixar Sem gêmeas azuis Pronto Vamos que vamos Pegar mais um pouquinho Eu quero Quero ver agora Vai me encher o saco De novo Cadê? Aqui Acabou? Acabou Oh guys Oh guys Acabou Eita Olha o que eu enxerguei Galera Hum Interessante Muito interessante Muito interessante Então relaxa Calma galera Calma 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 Que vocês vão entender O que eu vou fazer Calma Eu achei muito interessante Esse bagulho aqui Toma aí Toma aí Toma aí Toma aí Toma aí Igual gás Toma aí Pedro eu vou deixar aqui Agora vamos lá Pode ficar dançando Pode ficar dançando aí E aí parceiro Entenderam por que eu falei Que era muito Muito interessante Não é muito 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 interessante Não é? Não é? Vamos ver se tem mais algum Manda moleque Tem anquilo aqui Tem metal E tem metal Tem riqueza Aqui também tá metal Não dá Ae vacilei 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 cara Vacilei Foi sem querer Vacilei O anquilo É a mesma família Cara Que isso Não tem que passar do meu lado Aqui rapaz Que que eu posso fazer Falou aí Fiquei sozinho Solitário Com seu amigo lá E não carregou Nem um pouco Eu tô rico De metal Ae sempre tem uma solução A gente começa o episódio Começamos como Hardcore Agora Só vai cara Só descarrega E bota lá na fornalha Pra funcionar Descarrega E botar na fornalha Descarrega E botar na fornalha É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Do episódio de hoje Se você gostou Não esqueça De deixar o seu like Um grande abraço A todos E seja feliz Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri